. 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 Mais um Mais um Mais um Calma Calma Deixa bater Deixa bater Vamos João Mais um Atrás Caramba Esquerda Esquerda A toninha aí Caralho Pra mim Vem aí Rodou E aí 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 Mais um gol E aí E aí E aí E aí E aí Agora é forte, forte! O Plínio, o Plínio! O Plínio, o Lengol! O Plínio, o Lengol! Vocês viram só todo mundo! O Plínio, o Lengol! Aí, ó! Cosa também! A bom! A bom! Que doce! Boa Jumann! Bom gol! Bom gol! Olha o meu! Opa! Ajuda, Gilmar! Vai fazer funk, vai fazer funk! Quem tá na área, porra! Vai ajudar! Vem na forte cabeça! Isso! Viu? Viu? Vem, 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 vem! Opa! Opa! Já me deu pra acertar! Tá acerta! De mais, de mais, de mais! Caramba, rapaz! Pai, um, porra! Vai, um! Pai, um! Dois! Dois! Aaaaaaah! Rabo! Rabo! Tira! Tira a fene Vem, vem, vem! Começa Toma João Toma João Desculpa aí Fala aberto Parabéns Vem de novo Parabéns 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 Fala aberto Subiu no quarto Juizinho Margot Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Vai deixar chutar, caralho Lindo 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 . 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 Boa bola, né?